Espere, não vem! Cavaleiros em Fopa CD, volume 4 Com destino ao coração Última chamada Embarque imediato Espere, não vem! Agora acabou E deixa falar Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa, não Que pena já não pode ouvir Já vai sair do avião Cadê o vizinho, João Pessoa? Espere, meu amor Pegue esse avião Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova Você me trocou Espere, não vai! E a galera! E a galera! Eu não aceito um avião Me peça, não vai! Eu deixo de pessoa! Adeus, eu já vou! Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa, não Que pena já não pode ouvir Já vai sair do avião Não adeus Não adianta me pedir Eu não aceito uma Uma traição, claro que não! Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova Você me trocou Espere no pé A galera do fundão Aquele abraço, um grande beijo Me deixa falar Adeus, seu sabor Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa, não Que pena já não pode ouvir Já vai sair do avião Adeus Adeus Pai? Oi, filho Ela tava no avião comigo, pai Eu expliquei tudo pra ela Espera aí que eu vou passar pra ela Te amo, amor Desculpa Te amo